É hoje, dia de Santa Bárbara, né? Segundo o nosso sintetismo, minha sã, e com certeza tem tudo a ver o nosso sintetismo. Então, com o programa de hoje, a gente vai estar falando de sintetismo, vai estar falando de canoalé, de sequência de orixás, as sequências de um para orixá, se cantigas são inventadas ou não. Tem essa dúvida na cabeça de muitos amigos aí, em relação à sequência de cantigas, o que é sequência? Eu vejo muitas pessoas falarem no WhatsApp, essa questão de cantigas serem inventadas, todas as cantigas que se cantam forem inventadas. Então, a gente vai falar nesses assuntos aí, com cantigas de Yansã, né? E começar o assunto falando de Oiá, falando de Yansã, de Oiá, Santa Bárbara. Então, o Pai bençoe a bença, Cintia, Pai bençoe a bença, compartilha aí que vai ser muito construtivo, tá? Nosso projeto do caminho de axé. A web rádio, eu não consegui aprontar ela ainda, né? Nossa web rádio, porque aí vai ser mais elaborado para os amigos aí, para o canoalé, para o canoalé. Entendeu? Então, eu vou... Vamos começar a falar de sincretismo, né? Vamos falar de sincretismo. E as pessoas costumam dizer, ah, que Yansã, Yansã, e Santa Bárbara é Santa Bárbara. É lógico que Yansã é Yansã, e Santa Bárbara é Santa Bárbara. Lógico que é, né? Só que as pessoas costumam negar, as pessoas negam muito as suas raízes. Algumas pessoas, né? Eu não vou aqui ser palmatória do mundo, sim, é um bate-papo. Só que nós somos brasileiros, temos um culto que é de matriz africana, certo? É um culto do canoalé, criado no Brasil. Eu acredito que a evolução, se você recebe, se você entra em transe para o orixá, agradeça muito ao sincretismo. Agradeça muito ao espiritismo, né? Se a gente vier numa sala de candomblé, dez Yansã, oito Yansã, lá que seja, você vai num... tem dez candomblé, dez festas de Yansã numa noite só. Em todos esses candomblé, Yansã está lá presente. Isso agradeça ao sincretismo. Agradeça ao desenvolvimento espiritual. Agradeça ao espiritismo. E as pessoas que fazem o candomblé, etc e tal, elas mesmo jogam por terra a sua fé. Porque se não fosse o sincretismo, a própria pessoa que critica não virava norixá. Se não fosse o espiritismo, dificilmente as pessoas entrariam em transe. Se não fosse o espiritismo, o desenvolvimento de mesa branca, se não fosse a Umbanda que desenvolve as pessoas, não teria transe. Dentro do meu estudo, da minha visão, é isso. Para mim é isso. Não haveria transe. Os africanos encontraram a coisa mais rica aqui no Brasil, além da nova África que eles encontraram, encontraram nós brasileiros, a nossa cultura brasileira, que é o espiritismo, é o mundo. E eu vejo muito em WhatsApp, como vejo, Yansã, Yansã, e Santa Bárbara, e Santa Bárbara. Lógico, ninguém é ignorante para achar que é uma coisa só. Certo? Só que existe essa comparação católica e dentro da nossa cultura para poder reverenciar um orixá segundo, como é que se diz, exaltando uma imagem de uma senhora. Não é isso? Desenvolvendo. E as pessoas querem impor, falar que não, que não tem nada a ver. Poxa, está certo que não é a mesma pessoa. Mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Para nós, que tudo começou aqui, no Brasil, em relação ao cano a mulher, tem tudo a ver. As pessoas falam, ah, pô, o PG está doido, está maluco. Não é, cara. Existem coisas que são lógicas. Existem coisas que são lógicas. A gente não pode se tapar o olho e querer impor que não é o que seja. Certo? Quer ser africano? Quer tocar um cano a mulher? Primeiro que se for para a África, não tem cano a mulher. Quer fazer o orixás puro? Vai lá, pega, bota uma cabalinha na África e mora na África. Porque aí sim, aí vai ser puro. Eu acho que não vai ser nem puro, porque você nasceu no Brasil e está indo para a terra que não é a sua. Então, mesmo assim, não existe nada puro. Não é isso? Em relação ao ciclitismo, hoje o dia de olhar é um... Vou cantar em homenagem a Nianção, hoje aqui, umas cantigas, umas sequências. Vou começar com os dias-chave para olhar, para a Nianção. E a gente vai dar continuidade. Eu vou cantar uma sequência de homenagem, porque a gente fala muito de sequência de homenagem. Certo? Então, vou fazer aqui uma sequência de homenagem. Uma sequência, um tipo de sequência de homenagem. E depois a gente entra no assunto. O que é sequência de homenagem? O que é sequência de homenagem para o orixá? O que é sequência de xerê? Também é... Vamos tocar um pouco nesse tema aí. Vou começar aqui, tipo... Eu cantando para o orixá. Um exemplo. O que é sequência de homenagem? Ó, iá baú... Ó, iá libi libi! Ó, iá libi libi! Ó, iá baú! Música 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 Então em relação a sequência de oiá, foram quatro ou cinco ou seis cantigas para oiá. Isso é uma sequência de cantigas, um tipo de sequência de cantigas, que são cantigas de oiá, que falam de oiá, do que oiá é, do que ela faz. Não vou explicar aqui, senão vai demorar uma eternidade, só um exemplo. Agora, outra forma de rum para oiá, mas um outro tipo de sequência. Música 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 É um tipo de sequência. Então, aqui se você pega uma oiá, um exemplo, de uma iaú que tenha três anos, ou de um iaú que tenha três anos, é um rumo que você pode cantar. Existem alguns cânticos, tanto para oiá, um exemplo, oiá ou para oiá, você está cantando oiá, né? Música É tetê, a oi, je, be, tetê, amã, oiá, tetê, oiá, tetê, oiá, tetê, oiá, é um aú, certo? Aú para oiá, aí só se canta, de uma certa forma, quando é festividade de oiá, ou quando se é uma obrigação grande, uma obrigação grande não, mas que tenha mais, né? Tem uns sete anos já, riado, para tirar-se o aú. Porque o aú, o aú, ele é muito pesado, né? E canta, fala-lhe, eu conheço situações que eu não posso, né? Eu não me ajudo direito de colocar em audio social, pelo vídeo, né? Então, mas pode-se cantar, vai ser tetê, a oi, je, be, tetê, amã, oiá, tetê, oiá, tetê, oiá, a gente canta normal, né? Oiá, tetê, furum balé, oiá, tetê, gabá, oiá, tetê, oiá, normal, né? Quando você canta o aú. É... O,ia, dé, jim, ó, pum, kochea, michi, re, a, oo. E, gang, gang, iro, kuifico, share, michi, re, a, oo. Gang, gang, iro, ku. O,ia, dé, jim, ó, pum, kochea, michi, re, a, oo. Normal, como você canta? E, gang, gang, iro, ku супa, michi, re, a, oo. Gang, gang, insh, gang, iro, ku. Né? Você canta o aú. Você canta no alô E tem tantos outros cânticos A festividade Na sequência de um Algumas cantigas Falando no caso de oéá Algumas cantigas Se cantam Está certo que o orixá não tem idade Mas na matéria Em questão de obrigação A idade do noviço Conta Algumas coisas que a gente canta Para as pessoas que tem 7, 14 anos Ou mais Que tem seu oé Para algumas pessoas Algumas coisas que se canta Um exemplo para oéá Para o Oxóssi Por exemplo Quando você canta o oiê O oiê não dança o oiê O oiê não é nem para o orixá O oiê é para as pessoas Que estão tomando cargo e posto Mas nessas questões Os orixás dançam também Para consagrar a pessoa Ao seu posto Ao seu cargo Então o orixá dança Então existe o oiê que é cantado Que reverencia E xangô Oxóssi Iemanjá Oxum E por aí vai Voltando Recapitulando Na questão do dado Dos noviços Obrigação de um ano De três De sete anos Algumas coisas não se cantam mesmo Certo? Não se cantam mesmo Algumas coisas Para não prejudicar Até a evolução De trânsito espiritual Da pessoa noviça Vamos falar mais De cantiga de rum Mandar um beijo Aqui para minha mãe Marcília de Abreu Te amo mãe Sua benção pelo dia De hoje Vou mandar agora Para a senhora Em sua homenagem A todo o povo de Oiar Tá? Mãe não pede Mãe manda né? Vou cantar uma cantiga Para minha mãe Marcília de Abreu Doné Minha mãe É com muita alma Doné Vou cantar uma cantiga Que eu cantei Minha vida inteira Né? É Mãe manda né? 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 Amém. Eu amo essas cantinhas. Ai, Maria. Mandar um salve aqui para os meus amigos que estão aqui na live. Érica Cristina Pereira, Cíntia Félix, Cátia Guiá, Sol, Elisângela, Josué, Mário, Motumbaxe, Motumbaxe, Bença a todo mundo, Luiz Henrique, Felipe. Um abraço, meu irmão. Pai, abençoe a Bença. Edson Gonçalves, Motumbaxe, 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 Célio, um abraço. Edson Xeninho, Edson de Oliveira, Henrique Freitas, e minha mamãezinha, que eu amo muito, Cilinha. Ô, Cilinha. Então é isso. Tiago Panda, tamo junto, Tiago. Também, meu irmão, Ave Maria. E sequência de rum. Vamos falar de um exemplo. A sequência de rum. E a sequência dos orixás, né? Vamos falar um pouco da sequência de um exemplo. Tem que cantar um xirei. A sequência do xirei dos orixás. Porque a gente percebe, pelo menos quem viveu lá uns 25 anos atrás, percebe que muita coisa mudou. Algumas pessoas cantam para um, para os horroróis primeiro, para depois cantar para as yabás, né? Outros cantam para quem é, os orixás que são, segundo a mitologia e história, mais importante. Mas para mim, um orixá é mais importante que o outro, mas essa é a questão. Só que, houve uma época que a gente começava. O nosso xirei dos orixás, o xirei, o nosso xirei dos orixás, lógico, eu acredito que não seja em todos os lugares. Não seja em todos os lugares. Mas o nosso xirei dos orixás era, né? A despassar eixo media. Todo o candomblé que eu fui na minha vida, durante... Minha mãe, também, os amigos aí que não deixam mentir, também que viram muito, né? Hoje, às vezes, dá estranho quando vai alguns candomblés e vê que mudou tudo. Mas, era, despassar eixo meio-dia. Antes de se despassar eixo, um dia antes, cobrir o quarteirão das quatro encruzilhadas que levam o caminho para o barracão, com oferendas em cada encruzilhada, na estrada, certo? Junto com a cará para o bim, para, assim, se despassar eixo no dia seguinte. Ou se acomodar eixo, né? Acomodar eixo, dar satisfação de eixo. Meio-dia. Tocava-se o adarrum pro ogum, depois de se acomodar eixo. O adarrum pro ogum significava que, para nós que fazíamos, que o guerreiro estava tomando conta da porteira. Tocava-se o adarrum. Então, soldávamos o guerreiro. Quando a gente despassava eixo, o ogum tomava conta. O toma conta. Aí, quando o xerê cantava. O gongu viaja coberto com folhas de palmeira. O gongu viaja coberto com folhas de palmeira. Dessa primeira cantiga até a terceira cantiga. Dessa viagem que o gongu está fazendo para chegar na festa dele. O gongu viaja coberto com folhas de palmeira. O gongu viaja coberto com folhas de palmeira. O gongu, segundo a história, o primeiro ogum da hierarquia, segundo o candomblé. Que é o ogum EGG. O ogum EGG. E é o ogum que toma conta. O ogum Acorô, que é o ogum EGG que se divide em sete partes. E o ogum Acorô, que é o rei, o grande rei de Acorô. Cantava-se a sequência de rum. De xirê, xirê, mas não entrava cantiga, por exemplo. Ogum pá, beze pá, coró pá, jarena. As cantigas não entravam no xirê. Hoje não entra. Hoje não entra. Mas vamos lá, recapitulando o início. Ogum, Oxóssi, Osain, Obaloaê, Oxumare, Xangô, Inhansã. Nem todas as casas cantavam Oba, Eowá, Irobo e Beijinxire, não. Nem todas as casas cantavam. Aí cantavam Oba, Eowá em algumas casas. Os que sabiam, pelo menos umas três ou quatro cantigas cantavam. Quando tinha Eowá e Oba. Que era muito difícil de se ver também. fazer. Aí vinha Oxum, Logumé, Inhashangô, Inhansã, Oxum, Logumé, Emanjá, Nanã e Oxalá. Em alguns casos, Yaxéves, Nanã viria depois de Omalu, ou depois de Oxumareu. Certo? Aí viria Xangô. Hoje, se a gente for fazer esse, o meu tipo de xílio é esse. Ogum, Oxóssi, Osain, Omalu, Oxumareu, Xangô, Inhansã, Oxum, Logum, Emanjá, Nanã e Oxalá, o final. Quando, dependendo da casa, canta-se Oba, Eowá no xílio. Tem casa que não tem Oba, Eowá, eles não cantam xílio. Depois, os casos assim. Se for falar isso, Nunes, assim, ah, não, que é maluquice. Não, maluquice é para quem conhece o candomblé de hoje. O candomblé que funcionou durante décadas. Anos, anos. Trinta, quarenta, cinquenta anos. Foi esse candomblé que algumas pessoas tacam pedra hoje. Que é o candomblé do sincretismo. Que é o do candomblé segundo a chegada do Eirinho de Logum. Que segue a chegada do Eirinho de Logum. Ou a sequência das folhas. Tudo tem um porquê. Se existe uma sequência, tem um porquê. Hoje as pessoas modificam algumas coisas, mas não sabem o porquê e nem explicado o porquê modificar. Ou então a questão do achismo. Hoje cada um, a desculpa mais comum hoje, até para fazer o que quer, é, na sua casa, cada um faz o que quer. Legal. Funciona. Legal. Mas, não é o antigamente. Algumas casas fazem, dessa forma que eu disse. Aí, algumas casas falam. Agora, se as pessoas não concordam ou discordam, mas, isso aí já é uma questão de cada um. Uma questão de cada um. Cantiga de um. O que é sequência de cantiga de um? O que é sequência de cantiga de um? Ah, detalhe. Voltando. Não existia esse negócio de cantiga de xerê, não. Pelo menos, na maioria das casas, que eu fui com a Candomblé quase o Rio de Janeiro inteiro, de ponta a ponta, não existia esse negócio de cantiga de xerê, não. Começou cantar, antigamente, primeiro. Candomblé começava, era 10, 11 horas da noite. Candomblé de tarde e de manhã. Difícil ver. Muito difícil. Candomblé era 8 horas. Máximo 8 horas da noite começava. Mas não adiantava muito. O Pai Santo marcava 8 horas. Começava 11 horas, 10 horas. Muito Candomblé, muito, muito Candomblé. Alguma vez, eu e o Marquinhos Macumba, um grande irmão amigo meu, o Lourencio Tenha, acho que foi o Pato Coen, junto com a gente, ou se foi o André de Xangô, não sei, acho que foi o André, fizemos 3 Candomblé no dia. Um Candomblé 10 horas da manhã, um Candomblé 5 horas da tarde e outro Candomblé 10 horas da noite. 10 horas da noite. E os 3 Candomblé em lugares diferentes. Um foi o Belforrocho, outro em Nova Iguaçu, outro para o lado de Olinda e tal. O mesmo Candomblé. O mesmo Candomblé. Ai, desculpa, gente. O Candomblé é gripado. Olha esse dia. Então, o mesmo Candomblé. A gente chegava e cantava para o Ogum, do Xireiro, do Ogum a Jô. Porque, antigamente, se a gente cantasse, existia uma questão que se chama Cantiga de Morte. Da morte. É um termo para poder... Existe um Orum interno que se faz. Pelo menos eu ainda sei fazer. Fiz muito. Minha mãe, na noiva, que é meu encarnal, faz quase 25 anos. E existia a questão de Cantiga de Morte. De cantar Cantiga de Morte do Iaô, por exemplo, do Ogum. Você está cantando Milhões e milhares de Iaô. Antigamente, tinha essa Cantiga como Cantiga de Morte. Quando falasse assim O Santo pegava o Iaô na hora. O Santo pegava o Iaô na hora. Hoje em dia, na Cantiga de Morte, não se vê. O Xum, quando cantava Ourobima, Ourobima, vinha a coisa mais linda do mundo e você via que era o Ixá mesmo. Era o Ixá de Iaô mesmo, de te emocionar. Né? Então, quando o Iaô virava, o pau quebrava. Não tinha esse negócio. Ah, coloca lá dentro para colocar a roupa. Não, não. Já botava, não atacava, não encostava no cantinho, põe no cabeça e, ó, pensa que era três cantiguinhas no xerê, começando o Candomblé. Era para 40 cantiguinhas. Eu me lembro do Paul Gansi de Ney, falecido Geraldo, meu tio Raimundo, né? A gente cantando o Candomblé da vó Raimundo lá no Farrula. Era pau. Era pau que a minha avó encostava assim e cochilava, esperava, se o cantão mandava. Mas não era para se aparecer. Era, a gente via aquela transmissão de energia, de amor, que a gente existia. E que são esses caras que eu falei com todo respeito são a minha referência no Candomblé igual muitos outros aí. São a minha referência de humildade, energia, dedicação, respeito ao mais velho, respeito ao próximo. Então se cantava. Então na primeira corixá que cantava no xerê, o santo virava ali e já era algum. Sabe por quê? que só saía vestido de lá quem estava de obrigação. Só saía vestido quem estava de obrigação. Aí saía, o santo que tinha a ver com a festividade e tal, junto no cortejo, tivesse cantado para alguns de novo, cantava, cantava, cantava para o sócio e você cantava e era cantava e já vinha quatro ou cinco já virando. E aí já era para mais de trinta, quarenta cantigas. Não existia esse negócio de cantar três cantigas de xerê, coisas que eu não acho ruim. Essa forma de se organizar, essa parte de se cantar três, sete cantigas. Eu não acho ruim. Não estou criticando isso. Estou falando como é que era. Certo? Então ali a gente se aprendia muito porque já no xerê já tinha muita coisa que era colocada na sala. Mudou-se as coisas, o tempo evoluiu e as pessoas foram, os barracões e os canobletas foram começando a ficar organizados. Como essa organização aconteceu, é difícil saber porque eu não consegui perceber essa modificação. Porque a maioria dos canoblet, pelo menos no Rio de Janeiro, era assim. Hoje em dia cantam-se três cantigas para cada orixá e fica todo aquele repertório, vamos dizer assim, todo aquele rum para o orixá da obrigação e os orixás que vão sair em cortejo. O que é sequência de cantigas de rum para o orixá? Vou dar um exemplo ou um. Vou dar um exemplo nas cantigas para o orixá. Um exemplo. A sequência, isso é uma questão minha, uma visão minha, estudo meu. A sequência para o orixá e o que eu aprendi, lógico, meu e mais leve, é você cantar um exemplo. Tudo quanto é cantiga que você sabe para o orixá? Um mês. Você vai cantar dentro de uma sequência e de um ritmo, que é o ritmo ou a dar um. Você canta para o orixá. Você vai dar um ou o orixá. Você canta a primeira, uma das três sequências ou quatro que eu vou cantar aqui agora. A primeira cantiga. É... Aí você canta... Você canta para chamar o orixá. Vamos dizer que você canta para buscar o orixá. Pé do santo, pé do orixá. Olhando o pé do orixá. E você vai cantar um dos exemplos que a cantiga torna. Você está cantando assim. Você vai para a Jaloni e aí você canta já bebe, já bebe, já bebe, já ou o orixá. O orixá. O orixá. O orixá. O orixá. Loni ogumassa ou rebe, já bebe, 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 já bebe. Essas três cantigas, a partir desse exemplo, a partir dessa cantiga até a última, se você fizer, você vai parar. E você para Aí você canta Já você acabou com a sequência Não é a sequência Você embolou o rum do orixá Depois você não vai cantar de novo Aí você volta Aí você para Aí você vai cantar Não Isso não é sequência de rum Você está começando uma história Vamos dizer assim Um caminho E você está voltando Então a sequência do orixá É você cantar Tudo dentro de um ritmo só Esse é um exemplo De sequência de cantiga de orixá Você cantou Então tudo quanto é cantiga Neste ritmo A dar rum para o rum É um tipo de sequência de rum Você não pode quebrar isso Você pode parar a cantiga Mas o ritmo continua Outra observação As cantigas falam muito em pá e a dar Que é cortar e matar A dar rum Lutar e cortar Então vamos Com um exemplo Eu estou cantando uma sequência de rum Mas as palavras que eu estou cantando na cantiga Elas não falam em pá e nem em a dar Elas não cortam E nem matam Segundo a alusão da história do cântico Mas se eu partir Eu estou cantando Eu estou cantando Uma sequência de orou Ou de segredos Algumas passagens Agora quando eu começo a cantar Mesmo você mudando A sequência O que eu cantei anteriormente Foi uma sequência Agora é outro tipo de sequência de rum Então você continua Aí o rum chama Com a cantiga de perda da rum Para lutar e cortar É um palinho aberto Amor Um palinho aberto Amor Um palinho aberto Amor Um palinho aberto Amor Você cantou Uma vez que a cantiga É mais um tipo de rum Para o rum É mais uma sequência de rum Certo? E aí eu vou cantar Depois disso Para poder Vamos fazer uma historinha Uma alusão O rum Matou O rum Segundo a história Mas o rum Não tem medo De algum Então o rum Acobre seus olhos Para não ver Os corpos Ou para cobrir O seu corpo Cheio de gel De sangue Então eu canto assim Nessa mesma sequência É o mesmo rum Aí alguém vai no portão Faz os atos Tem que fazer Quando volta Uma sequência de rum O rum Voltou Eu vou cantar E por aí Vai É um tipo de sequência De rum Só que eu cantei Muitas coisas Que são Entre aspas Negativas Dentro da sala Do candomblé O que eu vou fazer? Eu vou tentar amenizar Isso Vou jogar Uma água Vou partir Para outro tipo Só que Eu partindo Para outro tipo De cantiga de rum De ritmo Em relação A sequência De cantiga de rum É Eu não vou voltar De novo E vou cantar Alguma coisa Que ouve Um corte Mática Eu vou cantar Agora Orôs e passagens Tipo É Mata 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 Que me matará Aru Que me mamorá Oro Abeté Orum Eleriquim Eleriquim Orum Apelejá Oro Caca Que me Sá Oba Mudei Ocum Que me Jai Tanajará Tanajará E por aí vai Você canta Tudo o que você sabe Por nesse ritmo Vai ser Uma sequência De rum Para o rum Certo? Aí nós vamos brincar Juntamente Com o rum Eu vou cantar Assim É É outra sequência De rum Eu canto Ocum Curiá Uriandê Ocum Curiá Uriandê Ocum Curiá 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 Ocum Curiá Né? Canto Ocum Checun Leu De Checun Leu Checun Leu De Checun Leu Ocum Checun Ocum 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 É É um tipo De sequência De rum Para o rum Então eu cantei Quatro tipos de sequência De rum Certo? E eu posso cantar É É Como é? Ogun Já Ociá Já Malujá Ocum 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 É É outro tipo De sequência Certo? Eu vou cantar Para o Ogum Vários cantos Para o Ogum Entrar Mas eu vou cantar Um Eu posso cantar Então eu posso cantar A I 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 E por aí vai, cantei várias sequências de um progum, vou cantar um pouco com ele com ele. E por aí vai, cantei várias sequências de um progum, vou cantar um pouco com ele, cantei várias sequências de um progum, vou cantar um pouco com ele, cantei várias sequências de um progum. De primeira, a sequência de um progum depende muito do ritmo que está tocando. Se você começa a sequência de um progum naquele ritmo, continue naquele ritmo, até você mudar a sequência de um progum. Você não pode cantar uma cantiga num ritmo agora, cantar uma cantiga num ritmo, outra cantiga num outro ritmo, aí você canta a terceira cantiga no mesmo ritmo que você cantou primeiro, a quarta cantiga você canta em outro ritmo, a quinta cantiga você canta conforme você cantou no segundo ritmo. Então, o canção do canão fica meio que sem identidade e sem direção, entendeu? Porque a gente ajuda, quando a gente toca, por exemplo, um atar um, eu já cantei com um progum que durou quase uma hora e vinte, uma hora e quarenta. Eu estou colocando nesse rede social porque eu tenho testemunhas disso. E assim, lógico que não é uma coisa que você vai tocar direto, você vai parar porque a pessoa é matéria, a pessoa descansa, etc e tal, ou tem que respirar, que é o olho chato que está ali, mas tem que ter a perna das pessoas. Então, tem que ter uma visão de você fazer uma sequência de cantiga, um exemplo, você cantar três, quatro cantigas num ritmo só, por quê? Porque a pessoa está ali dançando, louvando e invocando o orixá, certo? Você vai e canta duas cantiguinhas, quando a pessoa está sentindo a presença do orixá, a vibração do orixá para o orixá chegar e a pessoa entrar em um transe para o orixá, você muda o ritmo, você para, tipo, cara, todo mundo fala assim, ó, quem entende, né, fala assim, caraca, velho, que nervoso, porque dá nervoso. Outra coisa, repetir a cantiga duas vezes, não, três, quatro, cinco, seis vezes a cantiga. Tem gente que quer cantar um montão de cantiga de uma vez só, tipo, quer cantar mil cantigas em dez minutos, aí repete a cantiga duas vezes e muda para outra, não, um de orixá, gente. É você tentar buscar o transe, o seu transe, que nós temos transe, o nosso transe é a energia, é a emoção, é o nosso sonhar, é a nossa conexão com o orixá e com o mundo com quem a gente está cantando. Então, a nossa conexão é essa, então você tem que cantar uma cantiga uma vez, o povo responde, canta duas, o povo responde, canta três, o povo responde, canta quatro, até porque é para dar oportunidade às pessoas que não sabem na sua casa a cantiga de aprender a responder também, porque a gente quer cantar uma nova, se aprender dessa forma. Então, repetir a cantiga quatro, cinco, seis, dez vezes, né, se o orixá está dançando, está se sentindo feliz naquela cantiga, porque tem alguma coisa a ver com ele, você mudar a cantiga na hora certa ou parada, mais inspirada, aí começa a outra cantiga, ter calma, calma, tem que ter calma. Eu não estou passando aqui de tão nada, que tem que ser, eu estou passando a minha experiência, um pouco da minha experiência, uma coisa básica, né, eu não sou tão experiente assim, mas é uma questão de somar, né, e falando com verdade, né, com verdade. Entendeu? Eu vou dar uma olhada aqui, se vocês tiverem algo para falar, quiser comentar, vocês quiserem comentar, vocês podem, eu vou responder aqui, tá, é, vamos por aqui, Alex Silva, o grande Alex, meu irmão, na minha casa, a casa canta do jeito que você falou que na sua casa, aqui em casa, não tem filho de Ewa, opa, mesmo assim a gente canta, isso aí. Entendi, fui em casa que não tocam o Oxalá, cara, o Nil Ribeiro, eu fico abismado, que não tocam, não cantam a gente iria para o Oxalá, no final do Camão, né, porque o Oxalá, ele traz a paz, ele que leva tudo quanto é de coisas negativas, né, o Oxalá, ele é o pai da misericórdia, da bênção do cu, o Oxalá, ele joga o Alá, né, para nos abençoar, para abençoar aquela festa, aquela festividade, tem um porquê de se cantar o Oxalá no final? Ah, Joiazete, Motumbá, Xemotumbá, minha irmã, Henrique Freitas, é, na minha época é assim, hoje não tem mais isso, eu acredito que algumas casas tem ainda, Lili, acredito. Rapaz, Nil Ribeiro, se falar de cantilha de morte de Orixá, as pessoas não sabem, né, só quem, é só quem viu, sabe, é um dos nascimentos, é, uma das coisas mais lindas, em relação ao nascimento do Yaô, esse Orô, de se tirar a cantiga do Orixá, dentro de Roncó, né, na feitura do Yaô e tal, na copança, nos Orô, é a coisa mais linda do mundo, eu, 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 eu já tirei cantigas para mais de, de, botar assim, de uns 500 Yaôs, dessa forma, dessa forma, e muitos estão aí, viu, estão aí, estão para poder dizer que é verdade, coisa mais linda do mundo, cara, essa, a iniciação toda, é, essa questão de como o Orixá levanta, né, e o restante, quem participou, sabe, né, com nossos olhos, vê a láfia, né, nossa, né, é a coisa mais linda do mundo. Boa noite, a sequência de Xirei, aprendi, 15 anos atrás, até hoje, enquanto não me envergonho assim, aprendi com o refinado de Ande, meu forró, grande de Ande, é um amigaço meu, Felipe, Ave Maria, que Deus o tenha, né, Paz, trocamos muita cantiga igrejana, muita, é, já torceram o nariz, orgãs de outras casas que foram no meu agé com orgulho, não julgo nada, porque cantar faz o que como, ensinando o meu Xirei, mesmo a correta e a errada, não, meu irmão, se você está fazendo o seu Xirei na sua casa, Felipe, é o correto, você não tem que fazer o que a casa do vizinho faz, as pessoas têm que botar na consciência, que está, é a sua casa, o povo que critica, ele não faz parte da sua raiz do seu axé, você pode ter certeza disso daí, pode ter certeza, a gente vai falar também de cantigas inventadas, ou não inventadas, essa questão aí, tá, já, já, só vou acabar de ler aqui, para dar atenção, né, vamos ver o que mais, o Ribeiro, Aline Matos, Aline Avena, Angela Bruno, estamos juntos, meu povo, Cariline Alves, Luiz Camargo, Aline, gente, eu queria poder falar com todo mundo, assim, há nenhum aprendizado que vocês, porque não tem uma pessoa que foi me explicar, podem contar comigo, eu fico, assim, eu quero explicar uma coisa, às vezes as pessoas me chamam no WhatsApp, os amigos, e nem sempre, é, com a correria nossa do dia a dia, para sobreviver, porque a gente sobrevive, a gente mata um leão por dia e outra tarde, né, antigamente matava só por dia, agora matam de manhã e uma tarde, e meio que esse tempo, as pessoas, eu tenho uns amigos que me pediram algumas cantigas e tal, eu não gosto de cantar em WhatsApp, só tem um grupo de WhatsApp que eu participo, dois, né, que é do meu irmão Moisés, né, e do Cícero, e muito pouco eu canto, né, porque eu não gosto, esse negócio de passar cantiga por WhatsApp, gente, não é muito legal não, não é muito legal, por conta de percepção, né, por conta de certo e errado, porque a gente bota um áudio, esse áudio rola, a gente fala, ah, não é assim, não é assim, pô, não é assim, não foi, aprendeu com você, você não caminhou onde eu caminhei, não botou o pé onde eu botei, etc, então, então, não fiquem chateados comigo, né, para algumas pessoas, eu estou, para os amigos, eu estou atendendo, e foi, por correria mesmo, por compromisso, né, eu tenho um compromisso com o correio, algumas pessoas que compram o meu material, etc, então, não vou falar de material hoje, não, tá, agora, as cantigas são inventadas, o que que vocês acham? Eu queria pelo menos que umas três ou quatro pessoas colocassem, uma opinião aí, se as cantigas são inventadas ou não, não tenha medo de botar, porque a gente não está aqui para criticar nada, né, para criticar nada, nem, nem, se colocar como bonzão, como muita gente acha que eu me coloco, como bonzão, não, eu sou uma rede social, para poder fortalecer, o candomblé, e defender a alma bandeira, não é para fazer média, não é para se autopromover, porque seguidores já tem para mais de dez anos, né, mas a questão não é, se eu não trabalhar, vão correr atrás, o meu não entra, né, então, a questão é, é somatória mesmo, o que que vocês acham? As cantigas são inventadas ou não? Enquanto isso, eu sei o cantor, as cantigas, é, olha, obrigado, obrigado, amiga, Edson Paramentos, oi Edson, Motomba, chamo Motomba, obrigado, amigo, obrigado, eu estou, eu, essas questões, porque eu sou, às vezes eu sou muito julgado por algumas pessoas, né, gente, eu não forço nada, que eu, eu não forço nada, meus filhos, né, muita gente força muita coisa, eu não forço nada, eu não forço aparência, eu não deixo de ser quem eu sou, eu sou a mesma pessoa, na vida eu sou aqui, não sou amarrento, não sou arrogante, como algumas pessoas acham, né, como fizeram um comentário até no Instagram, é, outras pessoas vêm na minha live para conversar, para falar besteira, outras vão nas minhas postagens para falar besteira, mas são fakes, né, é, eu consegui, é, ser adulto bastante, né, um pouco tarde, mas conseguir tirar de dedo e ignorar, não forço nada, tá, não, eu sou isso aqui mesmo, tá bom, é, sim, Alex Silva, gostei, meu irmão, botou, meu pai, comprei material muito bom, que os oristais continuam lhe dando força, tá, obrigado, cara, obrigado, meu irmãozinho, eu fico feliz, você tem a gostar, com certeza, algumas são inventadas, sim, mas a maioria não, maioria não, nessa questão de resgate de cânticos e estudos, é, eu consegui, é, ir atrás, e com muita conversa também com alguns amigos, que muitos cânticos saíram de cantigas mesmo, de cantos readorais, certo, que chegaram junto com os escravos aqui, algumas rezas que foram para a sala de casa de caminhon, se transformaram em cantigas, se transformaram em cantigas, tipo, cantava no roncó, é, e, 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 O Nileuá, O Nileuá, O Nileuá O Nileuá, O Nileuá As pessoas falam, ah, que cantiga é de Cuba É cantiga de Cuba Se você colocar uma cantiga que nem conheça Que ninguém conheça Que ninguém conheça Poucas pessoas conheçam Se você colocar na sala de candomblé Ou a pessoa falar que você inventou Ou que a cantiga é de Cuba Não, que Cuba não pode se cantar A cantiga de Cuba A Cuba tem o Yorubá O Yorubá mais apurado Mil vezes anos-luz Em relação a cantiga Do que nós aqui no Brasil Sabe o que eles cantam lá? É... Eles cantam assim Aí eu vi alguns indivíduos Criticaram a cantiga de Cuba Quando vai na casa do indivíduo Que ele canta Eles cantam Eles cantam assim Eles cantam assim E as pessoas criticam tudo Muitas cantigas de Oxalá Eles tem o Yorubá Né? Lógico que a gente não vai colocar Um... Cem por cento Agora existem coisas Que são aplicáveis sim Porque não se trata De Brasil De Cuba De Estados Unidos Nem nada Se trata de candomblé E se trata de Yorubá Conversar com o Orixá Falar com o Orixá Cantar com o Orixá Se trata de Orixá Não se trata de Cuba Né? Se trata de Orixá A gente tem que ter Uma mente aberta Não tem gente que falar Não que não pode Lógico, né? Você não vai cantar É... Né? Você vai cantar Para algum Essas cantigas Eu canto Porque eu canto Em alguns candomblé Porque a questão De nós fazermos candomblé A gente tem que ter Eu sei o tipo De candomblé Que eu vou fazer Quando eu chego Na casa da pessoa Né? Um exemplo Você chega no candomblé Que só tem senhoras Etc e tal Lá é um tipo De candomblé Que você vai cantar Você chega Num candomblé Que as pessoas A casa é um pouco Mais nova As pessoas Estão começando Lá é outro tipo De candomblé Que você vai cantar Ao candomblé Que o axé A raiz De fulano De tal É x Lá é outro Tipo de candomblé E existe isso Também Não é porque você Cantou um candomblé Aqui Que você vai chegar Em outro lugar Porque as pessoas Vão ficar olhando Na sua cara Né? Existem vários tipos E várias formas De você conduzir Um candomblé Até de você Começar o candomblé Tem lugar Que começa com o Ogu major Tem lugar Que começa com o Axiri Ogu no Ogu Tem lugares Que começa com Outra cantiga de Ogu Que até me esqueci Aqui Né? O axé Bem conhecido Diga-se de passagem Vamos falar Com o pessoal Aqui Então As cantigas São inventadas Algumas sim São inventadas Que foram feitas Para homenagear Os orixás Né? Mas seguindo O Yorubá Né? O dicionário E o segmento Da sua raiz Da sua etnia Existem cantigas Sim inventadas E existem cantigas Que chegaram Os orins Chegaram Com nossos descendentes Aí Nossos Nosso povo Africano Adurais Idialais Oriquis Orins Chegaram Existe muita Coisa Que foram tiradas De rezas De axé Hoje em dia A galera Que está pecando É a galera Que está escrevendo A cantiga Na sexta-feira Fica quietinho Escreve Três, quatro Cantigas Vai para o candomblé E canta Com uma resposta fácil Para dizer que é novidade As pessoas Que são leigas Escutam isso E saem cantando E isso vira Verdade Certo? Uma coisa que começa De mentira Que é feita Para se auto Promover E aparecer E aparecer Na boca Das pessoas Leigas E mais inocentes Isso vira Uma mentira E o que é tradicional Vai sendo Vai ser mantido Como errado E esquecido Muitos Cânticos Esquecidos Nossa Muitos Que eu vou Para a passagem de candomblé Eu não consigo Às vezes Em alguns candomblés Ouvir Quando eu vou Participar de candomblé Pouco Vou Eu não consigo Ouvir A metade Do candomblé Que eu ouvia Em relação A cânticos É xerê Eu não consigo Ouvir Né Não consigo Em algumas casas Aqui em São Paulo Eu tenho algumas Que eu fico Lógico Que são Casas de tradição É Que eu escuto Mas Difícil 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 demais É Eliassé Malu Boa noite Colapelo ou não Colapelo Acho Que Mudou Muitas As raízes E aprendizados Do passado Algumas cantigas Não são todas Mas Acho que são Inventadas Sim Isso Algumas E muita Cantiga Inventada Tem que tomar Cuidado Com quem está Cantando O povo está Gravando a cantiga Escrevendo a cantiga Cantando No WhatsApp Jogando em grupo Está virando Febre Então O candomblé Está ficando Meio que Não Generalizando Mas Para as pessoas Que estão querendo Aprender Está ficando Meio que Banalizado Existe grupos De WhatsApp Sérios Lógico Como O grupo Cícero Que é o Imbalorim Do Moisés Tem outros grupos De amigos Mas São grupos Sérios Ali não tem Inventação Lá Com o Exemplo Do Cícero Só tem Bastante gente Antiga De Calomblé Do Moisés Também Pessoas Mas Existem aqueles grupos Que tem pessoas Infiltradas Que é Esses grupos Que você Entra Sem ser Pelo Por link As pessoas Chegam lá Jogam Um montão De auge E dão Um abraço A gente tem Que tomar Cuidado Por que Alguns Orgãs Não gostam De passar Cantigas Tiago Santos Por que Alguns Tipos de Orgãs Não gostam De passar Cantigas E eu Pelo Eu gosto De passar Cantigas Assim Porque Eu passo Da forma Que eu Aprendi Mas Muita Gente Não gosta Para ser Absoluta Para cantar O cantão Sozinho Tem gente Que não gosta De ensinar Um irmão Dobrar um Um Porque ele Quer dobrar Um Sozinho Existe Esse tipo De competição Feia Feia Muito feia Porque as pessoas Eu acredito Que seja Minorir Mas as pessoas Querem ser Absoluta Querem ganhar Absoluto Querem ganhar Os elogios E tal Lá que seja Oi Jair O Jair O Jair O Jair O Jair O Jair Só me chamar Meu irmão Por favor Lucas Buenas noches Buena Luiz O Mori Xaxam Go Santa Guimarães Boa noite Eu diria Eu me lembro Que aprendi Algumas cantilhas Com Altair Togum No livro dele Pois Cara Esse livro Do Altair Togum Ele foi Uma coisa Que Deu Uma Empurrada Em relação A Tânticos Muita coisa Eu gravei Algumas coisas Deles Agora Há poucos Tempos Coloquei No YouTube Cedida Para mim Por Um Tundeleuá Mário Mário Meu irmão Então Meu povo Então É isso É isso Daí Nosso bate-papo É esse E aí Para semana que vem Eu venho Com outro tema Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Que tenha sido Construtivo O que eu Poder fazer Para ocupar Meu tempo Construtivamente E somar Com vocês A gente está Junto E misturado Em prol do Candomblé Concordar E não Concordar Isso aí depende De cada um Jesus Cristo Me agradou A todo mundo E ninguém Aqui nessa live Nem eu Vai agradar A todo mundo Certo Vai sempre Ter uma pessoa Que vai Querer puxar O tapete Mas vamos Que vamos Na sua casa Você é o rei Cada um É o rei Seja o gã Até o Iaô Na sua casa Você se sente À vontade O gã É que na sua casa Você é o rei O que você fizer Em relação a cânticos Procure organizar As sequências Não é dizer Ah eu vou montar Um candomblé Para cantar Não Não existe esse negócio De a gente Ah não Eu vou ensaiar Esse candomblé Com o candomblé O candomblé Ele só funciona Quando ele acontece Certo E o candomblé Ele evolui A partir da primeira cantiga Aí você vai saber O que que vai Acontecer A gente não programa Fazer o candomblé Não Eu vou cantar Essas cantigas De xerê E tal Normal O que vier do rum Aí O que acontecer No candomblé Candomblé Ele é evolução Candomblé Ele é Intuição Ele é energia Para a gente Que ama que toca Né Ele é a gente É uma junção Uma conexão Candomblé é isso Certo O candomblé mecânico Não existe E como é mecânico Muitas vezes Não dá certo Viu Beijão para todo mundo Motumbá Beijo a todo mundo Aí Tá Até a próxima Tchau 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 Tchau